Oi, paró! Chegamos, galera! Hoje, cara, é o nosso penúltimo dia de viagem. Amanhã é o último dia da gente aqui em Natal. Então a gente tem que aproveitar muito hoje, como nunca, cara. Tipo assim, como o último momento da gente aqui. E é mesmo o último momento. A gente estava esses dias aqui nesse apartamento. Agora estamos indo para onde, Diego? Para outro hotel. Aqui, moço, que é só o dessa aqui, ó. Verde florescer. É a Mari ou o Valetinho? Vem tropa! É a tropa saindo aí do carro. Olha a nós aí de novo! A Joyce e Valentina já chegaram na frente, meu! Uau! Minha filha, tira a mão dessa pedra, que isso aqui quebra, meu anjo. A gente não volta para o Rio de Janeiro. Ela está se sentindo. Minha filha, cadê teu filho? Deixei por aí. Deixou onde, teu filho? Aqui no hotel tem babá. A criança sozinha, Jesus! Ei, que metidez é essa? Estou sozinha aqui no hotel, garoto? Dá uma olhada ali fora, em nome de Jesus. Olha aí. Nossa, foi bonito, velho. Tu gostou? Gostei. Fala, mãe. Ela disse que eu nunca fui em um lugar assim, primeira vez. Mais 15 dias aqui? Mais 15 dias, vamos. Por favor, não quero ir embora, velho. Não quero ir embora. Tem espelho? Tem espelho. Tem espelho? Olha isso. Ó! Eu espero não aparecer nas mulheres. Será que eu vou nadar nessa? Minha filha, você está no nada hoje, no último dia de viagem. Gente, é sério, eu te jogo. Pode deixar. Você foi assim muito bonita. Até tirei uma foto assim, ó. Como? Tu tirou uma foto assim? O Diego pegando a aguinha que não sabe. Ele, mô, tem que pagar, tá? Essa água aqui, meu anjo. Não é cortesia da casa, não. Que misericórdia. Eu não sei fechar. Não dá um pouquinho também, que eu acho que sim. Mano, até água é diferente, que é isso? Foca na mala das pessoas chiques aqui do lado, ó. Direitinha, pretinha, uma atrás da outra. Agora da família Florentina. Eita, que nem saco até de pão. Uma plantação no meio do hotel. Vou chamar minha mãe pra tirar uma foto aqui, que ela adora. O que é isso, gente? Um bumerangue? Meu Deus. Nossa, que linda. Olha que fofa. Baixe na abadeira pra ver se é boa, filho. Baixe. Isso, bate, filho. Pulseirinha colocada pra gente poder ir pro quarto. Nesse corredor aqui é o quarto do meu pai e da minha mãe. Eles estão indo lá na frente. Eu tô aí na casa pra mostrar o quarto pra vocês. Pera aí, viu? Obrigada, moço. Uh-lá-lá. Ó, que camão. Demais. Gente, incrível. Caminha de solteiro, caminha de casal. Ainda tem uma vista pro mar. Uh! Ó. Partiu. Fica aqui mais um beijo. Bate aí. Ah! Que lugar, Brasil. Incrível. Uh-hú. Uh-hú. Bora aproveitar cada segundo, gente. Partiu. E... É igual da minha mãe e do meu pai. Como é que eu ligue a luz aqui? É igual... 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 Volta aqui. Vai cair da cama. Aqui na entrada tem cabide. Então vocês podem ver aqui pra gente poder colocar as suas peças de roupa. O banheiro. Cadê o banheiro? Como é que eu ligue a luz? Peraí, ó. Pô, pode pegar o gente. Ó. Tiriiri. Papia. Água é bem gelada. Ai, poxa, eu precisava disso. Eu precisava desse secador. No apartamento não tinha esse secador. O box é assim, galera. Desse tamanho. Dá os dois, né? Vou dar nós dois aqui dentro, mais o John. A gente gosta de tomar banho junto com o John, entendeu? Que aí os dois dá banho nele junto no chuveiro mesmo, aqui. Aí um vaso, uma toalha. Tudo que a gente precisa, né? Nossa necessidade. Aqui tem a cama do John. A cama do John tá parada. A cama do John. Aí. A zívia tá agradando. Essa aqui é de casal. O boto vai quebrar, né? Acabou-me de chegar. Morri. Que foi isso aqui, John? Ele quer mamar, gente. Olha como é que ele pede pra mamar. John. Família Laranjinha agora vai pra piscina. Gente, eu coloquei esse meu look, ó. Que é uma saia tão, muito bonitinha, né? Com esse biquíni aqui, assim, eu já estava. O John tá usando essa blusa, mas ele vai ficar só com a cueca mesmo, mas a laranja. E o papai com esse short. Laranja também. É, nada a ver essa blusa, né? Mas... É, porque eu peço de trazer as laranjas pra cá. Partiu a piscina. E não é possível. É isso, gente. O sol até abriu nesse lugar. E aí, tá falando inglês. Inglês. Hi. É, gostaria de um suquito de morango. De morango? I, yeah. Olha, deixa comigo. Eu tô aqui com o cozinho. Sim. Amor e paz. Amor e paz. Ei, pisa. Não, mas agora é sério. É um drink de morango. De morango? É, bem frutinho, assim, de morango. Bem, deixa eu te falar, mas fique por aqui que eu vou fazer aqui. Perfeito, perfeito. Estarei aqui nesse lugar, ok? Pronto, eu tô fora do Brasil, gente, é sério. Tô falando inglês comigo. Ele entendeu tudo que eu falei, gente. Bora entrar na piscina. Caraca, quem é essa garota, meu Deus? Quem é? Achei que era uma sereia. Eita, morando a tia toda. Quer nadar de qualquer jeito. Ai, pega aqui. Obrigada. Ai, ai, ai. Vem, go! Olha a tangerina em cima. Não se sentiram no spa, né? Meu pai com a barriguinha de fora e com a toalhinha assim. Quem é o guduco da mãe dele? Da mãe dele? Quem é o guduco da mãe dele? Relaxamento. Obrigada, meu Deus. Muito obrigada, velho. Pobreza pega. Finalmente chegou. Pega. Eu vou mostrar a você o que acontece. Ninguém ousa desafiar o hotel de Rony. Anoiteceu aqui no hotel, galera. Olha que lindo que ele fica daqui de cima, gente. Ele tá cheio de fome, cara. Por isso que ele tá assim. O espaço que a gente vai jantar é esse daqui, ó. Tem toda uma mesa decorada. Chocante. Calma, João. Não medias hoje. Comida tá vindo, meu filho. Separada essa mesa é incrível pra gente. João já tá sentadinho na cadeirinha dele esperando a comida que tá nervoso. É o meu prato, né? Nossa, maravilha. Amei. Agora que o meu prato tá desse jeito, ela chega, gente. Com mó cara de sono. Vai ter que comer de novo, né? Eu vou ter que comer de novo. Desculpa. O moço tá tocando ao vivo aqui a música do John, galera. É meu, vida. Tem toda a inocência. E esse é o presente de Valentina pra mim aí, gente. O presente dela. Ah, ela fez o recorde. Sala de jogos. Que ganha! Olha a nossa vida. Um like que vocês estão deixando agora nesse vídeo. É! Ó, tipo, a caneta é fácil. Como? Até chegar aqui, tá? Até chegar. Até chegar aqui. Minha situação saindo da sala de jogos. Final de festa. O alô é o seu irmão, meu Deus. Puxa. Cadeirudo. Pera! O celular! O celular! Vou ficar com o celular dela. Vai, vai, vai. Nosso dia terminou aqui, galera. Tô indo lá agora que o John tá me chamando, tá bom, gente? Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Fui! Ai, parou!